Pessoal, vou apresentar para vocês o painel de LED com funções de contagem regressiva, progressiva, contagem numérica e a função de texto. Eu já deixei pré-programadas algumas telas que eu alterei através de um computador. Os comandos você pode fazer através de dois controles. Eu vou fazer uma simulação para vocês verem. Com esse controle, você pode controlar a contagem. Aqui eu dei um pausa e aqui eu vou dar continuidade. Nesse outro botão, ela zera. Para controlar o placar, é necessário trocar o controle. Esse fio pode ser aumentado até 100 metros. Já deixei outras telas programadas, eu vou passar para elas para vocês verem. Caso você não precise do controle que dá o comando no placar, você pode comprar apenas esse controle que dá os comandos na contagem. A contagem pode ser progressiva ou regressiva. Essas funções podem ser colocadas em outros tamanhos de painel. A gente pegou esse painel aqui, mas você pode colocar em qualquer tamanho de painel de LED. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí